Música Criticar o mundo das apostas é impopular. Pouco interessam os meios, interessam apenas os fins. E os fins são muito lucrativos nesta indústria. O sonho, o desejo, a possibilidade de você encontrar um atalho para enriquecer, que não existe. Algumas fazem propaganda enganosa e chegam a usar, desde influenciadores suspeitos de faturar em cima do prejuízo dos fãs, até crianças de 6 anos. Eu inteiro, várias gerações vão perder o interesse no esporte, porque ninguém quer assistir uma competição que você saiba o resultado previamente. Precisa existir uma regulação muito forte em cima disso. Eu entrei em depressão por conta do jogo. No meu caso, eu perdi 30 salários por mês. Mas quando eu perdia, aí onde eu queria cometer suicídio, aí onde eu queria me matar. Eu sou filha de alguém que era viciado e em corrida de cavalo. Não tem nada de bom que venha disso. Elas são vítimas que não denunciam, elas são vítimas que se calam. Poxa, mas esse discurso não é um discurso muito moralista? Não, é um discurso de alerta. E pode ter certeza, neste exato momento em que você assiste a este documentário, tem alguém perdendo muito dinheiro com as bets. A gente sempre vai. Sempre. Muito bem, pessoal. Segunda-feira, 16 de setembro de 2024. Estamos começando o Desperta de hoje. Muito obrigado pela companhia de todo mundo que já está por aí. Estamos ao vivo em todas as redes sociais, principalmente nos nossos canais do YouTube, lá no canal do ICL Notícias, no canal do Eduardo Moreira e no canal do Leandro Demori. Muito obrigado pela companhia de todo mundo. Se você está chegando por aí, não nos dê uma cadeirada, né, Jimmy? Está perigoso o dia hoje, né, Jimmy? Eu até tirei as cadeiras aqui hoje do estúdio, porque nunca se sabe o que pode acontecer, né? Ai, que delícia, né? Estava tão chato o debate de ontem, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso aqui. A famosa cadeirada, a grande imagem da... Triste imagem, mas a gente vai dar um pouco de risada também, porque é o que nos resta, né? Nessa imensa palhaçada que virou as eleições de São Paulo, com esse candidato idiota, né? O idiota 2.0, chamado Pablo Marçal. Muito obrigado pela companhia de todo mundo. Vai deixando seu like, ativando o sininho, assinando os canais, aquela coisa toda. Se você puder, por gentileza, compartilha este programa. Estamos ao vivo também em três emissoras de TV e três emissoras de rádio. Se você quiser nos acompanhar pelo bom e velho radinho em São Paulo, estamos ao vivo na Rádio Cantareira, na Rádio Heliópolis e também na Rádio Brasil Atual. Se você estiver aí pelo seu carro, vá lá no seu dial e faça a busca até encontrar o nosso programa. Todos os dias, ao vivo, com as nossas rádios parceiras, transmitindo o programa para milhões de pessoas também lá em Salvador, na Bahia, pela TV Quirimure. TV aberta. Você pode ir lá na boa e velha televisãozinha da vovó e procurar o nosso programa também. Se você quiser nos acompanhar pela televisão também em São Paulo, pela TVT e em Porto Alegre, pela Pop TV. Muito bom dia para quem já está no nosso chat. Já estão dando cadeiradas no chat, Jimmy? Aliás, hoje amanhecemos com o céu azul, né? Fazia tempo que até me espantei hoje. Acordei, olhei para a folha e pensei, nossa, o mundo não acabou. Se você estiver aí na sua cidade que já deu uma aliviada também por conta da chuva, as fumaças eventualmente caminharam para outros lugares, diga de onde você está assistindo a este programa e como está o céu na sua cidade. A cidade choveu com alguma intensidade aí no sul do país nos últimos dias. Essa chuva está indo para as demais regiões. Não sei com que intensidade chegará. Lembrando que a primeira chuva, né? Nos primeiros momentos que cai com essa fumaça toda, é uma chuva altamente tóxica e contaminada. Portanto, como a gente vem alertando já aqui, há uns bons dias, aliás, evite tomar essa chuva. Você que é do meu partido anti-guarda-chuva, né? Eu tenho uma tese que a gente se molha mais com guarda-chuva do que sem. É uma tese polêmica. Um dia eu vou... Né, Dimi? Será que a gente não... Você acha isso também? Se molha mais? É, então. Porque a pessoa com guarda-chuva, ela se arrisca mais, né? E acaba se molhando mais. Eu não gosto de usar guarda-chuva. Tu usa guarda-chuva, Dimi? Usa. Às vezes sim. É. É. Está errado. Está errado. Não vou nem discutir, mas está errado usar guarda-chuva. Mas nesses dias aí é bom usar guarda-chuva, porque está caindo do céu um negócio esquisito, né? Semana passada nós mostramos alguns vídeos aqui, um que eu fiz até na minha casa, mostrando as partículas que vêm do céu por conta da chuva. A chuva vem empurrando toda essa fumaça, essa fuligem. E mostrei um vídeo que foi feito na casa da minha mãe. Aliás, a piscina da casa da minha mãe, que estava limpa e ficou totalmente podre, né? Não sei o que vai acontecer com aquela água lá, se ela é tratável ou não agora. E a gente vai ter que buscar orientação técnica para saber o que fazer exatamente com essa chuva. Então, se você está em regiões do país que estão ainda com muita fumaça e ainda não choveu, mas deve chover nas próximas horas, cuidado para não tomar essa chuva. Tome banho rapidamente, assim que você se molhar. E cuidado dos animaizinhos também, né? Muita gente tem um potinho de comida e de água, né? Dos bichinhos fora de casa. Tirar esse potinho, porque depois o bichinho pode ir lá tomar essa água e ela é realmente muito tóxica para a nossa saúde, né? Tá bom? Bom, vamos lá então, que tem bastante coisa no programa hoje. Última semana do inverno com um pouco de umidade no sul e no sudoeste. No sudeste, perdão. O cavado se desloca, né? O cavado. O cavado se desloca, viu, Jimmy? Para a região sudeste, no decorrer dessa segunda-feira, deve dar origem a uma nova frente fria, reforçando a umidade desde o litoral, desde o leste e litoral de São Paulo até as cidades do extremo sul de Minas. Infiltração marítima e circulação de ventos ainda favorecem chuva forte no leste de Santa Catarina e no Paraná. Semana começa sem chuva e um pouco mais fria no Rio Grande do Sul. Norte e centro de Minas, Goiás, Tocantins e interior do Nordeste ainda continuam com calorão e ar bem seco. Condições de pancadas de chuva forte entre Roraima, Acre e Amazonas neste começo de semana. Então, algumas regiões do país devem ter chuva, o que deve dar uma amenizada. Lembrando que não adianta chover, por exemplo, aqui no sul do país onde estamos, se as queimadas permanecem em outras regiões, porque a chuva vai baixar, a fumaça. Já hoje deu para ver o céu bem azul, foi uma coisa espantosa. Eu jamais me imaginei que ia me espantar em ver o céu azul. Acordei, olhei pela janela e falei, nossa, não morremos, né? Que coisa boa, por enquanto, pelo menos. Mas, se as queimadas continuarem, obviamente, os nossos queridos e famosos rios voadores, que são as correntes de vento que acabam trazendo a chuva para essas regiões, podem trazer mais fumaça a ver como as coisas caminham para os próximos tempos. Há uma expectativa de que as queimadas devem seguir de maneira mais ou menos descontrolada, possivelmente até o final do ano, porque não teremos um combate eficiente contra as queimadas. Não temos, não teremos. E não teremos chuva no volume suficiente para apagar os incêndios em todas as regiões do Brasil. Então, confira a previsão do tempo da sua cidade. Se continuar um tempo seco com muita fumaça, tome os mínimos cuidados possíveis que são necessários nesse momento. Flávio Dino estabelece orçamento de emergência para combate aos incêndios. Até o fim do ano, o governo federal terá à disposição um orçamento de emergência climática para enfrentar os incêndios florestais que extingem cerca de 60% do país. O ministro supremo Flávio Dino autorizou a União a emitir créditos extraordinários fora dos limites fiscais para combater as chamas. Com a autorização de Dino, o governo poderá enviar ao Congresso Nacional uma medida provisória apenas com o valor do crédito a ser destinado. Embora, por definição, os créditos extraordinários estejam fora da meta do déficit primário e do limite de gastos do atual arcabouço fiscal. O governo não pode gastar acima do tal arcabouço, que é uma série de limitações que temos em relação ao orçamento. Sob o risco, já vimos, inclusive, na época das pedaladas da Dilma, de um possível impeachment, porque é assim que este país funciona. A decisão de Dino evita que os gastos voltem a ficar dentro das limitações caso o Congresso não aprove a MP ou o texto perca a validade. Na prática, a decisão cria um modelo de gastos semelhante ao adotado na pandemia da Covid-19. Em 2020, o Congresso autorizou um orçamento especial para as ações contra o coronavírus apelidado de orçamento de guerra. Como o Congresso não se mexeu dessa vez, está cada vez mais difícil conversar com o Congresso. O governo, nesse caso, está de fato de mãos atadas. Não há muito o que se possa fazer. O Supremio fez uma intervenção e o Dino autorizou esses gastos extraordinários, fazendo uma blindagem jurídica ao governo também, para que não haja contestações depois e possíveis ameaças de impeachment lá no Congresso por conta dos vários chantagistas que nós temos no nosso Congresso Nacional. Então, dá uma segurança de que é possível gastar um pouco mais de dinheiro para combater os incêndios. Marina Silva diz que o Brasil é alvo de terrorismo climático. Eu acho que a Marina está assistindo a este programa, né, Dime? Eu lembro quem criou esse termo. Será que fui eu? Talvez. Talvez alguém ia ter falado antes também, né? Porque na cacofonia das redes sociais, muita gente fala tudo a todo momento, né? Mas eu estou falando em terrorismo climático há um tempo já. Que bom que essa coisa está colando, porque é de fato, de fato, o que nós estamos vendo nesse país. E compara incêndios a 8 de janeiro. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou que os incêndios intencionais registrados em meio a uma seca histórica representam casos de terrorismo climático. As declarações foram dadas no sábado durante uma agenda no interior de São Paulo. Marina também comparou a ação orquestrada para provocar queimadas com a tentativa de golpe de Estado realizada pela extrema-direita em 8 de janeiro. Para ela, os responsáveis pelos incêndios atuam deliberadamente, aspas, disse a Marina, para criar o caos no Brasil. Disse ela, há uma proibição em todo o território nacional do uso do fogo, mas existem aqueles que estão fazendo um verdadeiro terrorismo climático, usando a temperatura alta e a baixa umidade e ateando fogo no nosso país, prejudicando a saúde das pessoas, a biodiversidade e destruindo as florestas. Ela também destacou o impacto das queimadas na saúde pública. Há uma intenção na ação dessas pessoas. Não é possível que diante de uma das maiores secas da história do nosso continente, que as pessoas continuem colocando fogo. Isso causa um grande mal à saúde pública, ao meio ambiente, aos nossos sistemas produtivos e só agravam o problema da mudança do clima. A gente tem visto aí muitos vídeos de pessoas flagradas ateando fogo em várias zonas do Brasil, tanto rurais quanto urbanas, né? E há casos que é incompreensível pelas imagens. O pessoal para no meio do nada, taca fogo e sai caminhando. Inclusive em áreas urbanas. Então é caso a caso a ser investigado. O que já sabemos, na verdade, desde que esses incêndios começaram. Lá atrás, quando aqui no Desperta, a gente já vinha falando nisso. Não era pauta na imprensa em lugar nenhum, porque só virou importante quando chegou em São Paulo. Não vou cansar de repetir isso, né? Para a imprensa no geral. Só virou importante quando o interior de São Paulo ficou todo esfumaçado. Aí os editores acordaram. Nossa, realmente, parece, né? Naquele país lá para fora de São Paulo aqui, parece que estava pegando fogo, mas agora chegou aqui e vira importante, vira notícia. A gente já sabia, pelos próprios cientistas, que os incêndios, 99% deles, eram causados pelo ser humano de forma intencional. Então agora, a se investigar, caso a caso, vai dar uma trabalheira. Ficaremos na mão, muitas vezes, da polícia civil, dos estados, né? Investigações locais, com todos os arranjos políticos inimagináveis, né? Então algumas vão andar, outras não vão andar. Alguns vão bater lá na investigação, no nome do coronézinho da cidade. A coisa para, o outro lá não vai para lugar nenhum, porque não sei o quê. A gente sabe como é que vai esse negócio. Eu não tenho expectativa nenhuma, nenhuma, de que muita gente será punida em relação a isso. Na semana passada, a Marina Silva e o Lula chegaram a comentar que poderiam levar a discussão, eventualmente teria que passar pelo Congresso, para tomar terras de quem ateia fogo criminoso de propósito e causa esse caos todo. Agora, vai passar? No caso de trabalho escravo, nós temos essa previsão legal, nunca foi regulamentado. Muita gente fala bobagem em relação a isso, tá? Há uma previsão legal constitucional de que terras possam ser tomadas, em caso de trabalho escravo ou análogo à escravidão, para fins de reforma agrária? Sim, isso nunca foi regulamentado no Brasil, desde a Constituição, porque ninguém quer mexer nesse negócio. Agora, vão mexer no negócio de queimada para tomar terra? Olha, fica aqui a minha dúvida, né? Que excelente ideia, né? Bas? Força Nacional do SUS reforça apoio a estados afetados por queimadas. A Força Nacional do Sistema Único de Saúde vai ampliar a atuação nos estados e municípios afetados pelas queimadas a partir de segunda-feira. Hoje, portanto, serão realizadas visitas de equipes nos estados do Acre, Amazonas e Rondônia. A mobilização é uma demanda do Ministério da Saúde e tem como objetivo avaliar a situação e apoiar gestores estaduais e municipais na área da saúde, principalmente na saúde básica. Map Biomas fala que 70% das queimadas no Brasil em 2024 destruíram vegetação nativa. Ou seja, 74% é isso? Não, 70%, né? Então, 7 em cada 10 focos de incêndio, na verdade, não são para limpar pasto, como muita gente estava falando. Ah, mas é tradicional, muita gente faz ali em pequenas propriedades para limpar, não sei o quê. É verdade, mas agora nós temos um estudo mostrando que 70% atingiram vegetação nativa. Cerrado, Pantanal, Amazônia, Mata Atlântica. E aí quem bota fogo no lugar desses, bota fogo para quê? Para abrir novas áreas, principalmente para quê? Para a pecuária. E há uma intenção também de driblar os satélites que mapeiam o desmatamento. Antigamente era um outro esquema, né? A pessoa entrava lá, retirava da mata só aquelas árvores que tinham um valor comercial elevado. Os satélites não conseguiam pegar, porque tirava ali uma árvore do meio, né? E aí depois de um tempo passava o famoso correntão. Colocava dois tratores andando lado a lado. Uma corrente, daquelas correntes super grossas, né? Usadas inclusive em funções marítimas. E aí arrastando a corrente e derrubando. Agora o incêndio, todo mundo, muita gente entrou no oba-oba do caos, no terrorismo climático. E assim, já que está um monte de lugar pegando fogo, o poder público não tem condição de averiguar tudo. Eu preciso abrir uma área aqui que não é minha, roubar a terra, né? Roubar a terra. E aí eu já vou aproveitar e tacar-lhe fogo aqui também. Porque depois que a poeira baixar, eu boto um monte de boia aqui em cima, boto uma cerca e vira meu. Esse é o esquema que está sendo feito no país neste momento. Brasil concentra 71,9% das queimadas na América do Sul nas últimas 48 horas. Essa matéria foi publicada aí no comecinho do final de semana, então estamos falando principalmente de quinta e sexta-feira. O Brasil concentrou quase 72% de todas as queimadas registradas na América do Sul. De acordo com os dados do BD Queimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, foram 7.322 focos de incêndio entre quinta e sexta-feira no país. Em seguida, aparecem a Bolívia com 11%, Peru com 8%, Argentina com 4% e Paraguai com 2%. Ou seja, o Brasil está pegando fogo na América do Sul. Qualidade do ar em São Paulo poderia melhorar com o retorno da inspeção veicular obrigatória. Veja só, né? Quem diria, né? A qualidade do ar registrada em São Paulo na semana é a pior em 40 anos de monitoramento. Aliás, alguns dados científicos foram publicados em algumas regiões do país. Em São Paulo é uma delas. Mas a qualidade do ar estava nos últimos dias equivalente. É como se cada cidadão fumasse 4 cigarros por dia, James, sem fumá-los. Então você já acorda baforando um cigarrete e vai dormir com a conta de 4 cigarros por dia, mesmo quem não fuma. Quem fuma cigarro, claro que a conta aumenta, né? Então essa era a qualidade do ar em São Paulo e em várias regiões do país. O cenário atual é agravado pela seca e fumaças, pelas queimadas no Pantanal e na Amazônia. Porém, os paulistanos poderiam respirar um ar menos poluído se a capital retomasse a inspeção veicular obrigatória. Uma política que esteve em vigor de 2008 a 2013 e é exigida pelo Código Brasileiro de Trânsito. Mas em São Paulo, instalada pelo Kassab, a inspeção ambiental era realizada pela empresa Controlar e verificava a emissão de poluentes dos escapamentos de cada um dos carros. E aí, em 2013, o Haddad encerrou o contrato com a Controlar, alegando irregularidades à formação de um monopólio. O sucessor, João Doria, prometeu durante a campanha eleitoral que retomaria a fiscalização. Mas em 2017, no primeiro ano da gestão, vetou uma lei proposta pela Câmara Municipal que previa o retorno da inspeção em 2019. Argumentou que São Paulo não deveria ser a única cidade a obrigar os motoristas a passar pela análise e que os demais municípios da região metropolitana deveriam fazer o mesmo. Ou seja, o Doria falou, ah, se os outros não fazem, também a gente não vai fazer, ninguém faz e vai, todo mundo vai respirar porcaria. A gente vê que assim é uma coisa multipartidária o negócio. O Haddad foi lá e identificou um esquema de corrupção. Legal, parabéns. Aí acabou com o negócio. Eu não entendo por que acabar com o negócio. Não podia substituir a outra empresa e manter? Também não entendo. Tem dificuldades. Aí o Doria vem e falou, não, vamos retomar na campanha, né? Aí é eleito. Aí o Zé Rodinha fica tudo brabo, né? Aí tem que fazer isso, seguro obrigatório, parará, peri, porará. Aí o Doria arregou e falou, não, então tudo bem, né? Então se o Joãozinho não faz, o Zezinho também não precisa fazer. E aí isso, claro, todo mundo tá pagando a conta agora. Chuva preta cai em cidade de Santa Catarina, mas também deve atingir São Paulo, Paraná e Mato Grosso. O fenômeno da chuva preta que atingiu municípios do oeste de Santa Catarina na tarde de quinta e sexta-feira. Os vídeos que eu mostrei aqui, justamente da minha família que mora no oeste de Santa Catarina, porque ali virou a boca de entrada da fumaça, né? A fumaça veio lá, parará, parará, e entrou ali. Então assim, o oeste de Santa Catarina foi o lugar mais crítico em relação à chuva preta. Essa chuva preta deve chegar em outros estados com a chuva que cai nos próximos tempos. Então fiquem de olho, né? A METSUL diz que o evento pode atingir pontos do Mato Grosso do Sul e São Paulo atingiu no final de semana ou deve atingir com as próximas chuvas. Então, de novo, não pegue essa chuva se pegar, vai reto pro banho. A Defensoria Pública pede combate a incêndios em terras indígenas do Mato Grosso. A Defensoria Pública da União manifestou-se a favor da adoção de ações imediatas para combater incêndios florestais em terras indígenas do Mato Grosso. Em ofício encaminhado na semana passada ao Comitê Nacional do Manejo Integrado do Fogo, o órgão que pertence ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática, a Defensoria Regional dos Direitos Humanos no Estado solicitou a criação de um plano específico emergencial para proteger os territórios tradicionais que já contam com mais ou menos 460 pontos de incêndio com apenas 20 pessoas brigadistas para apagar os incêndios. Seca e queimadas exige mais cuidados com a saúde. Se você quiser saber o que pode ser feito nesses dias, você pode ir lá pro iclnoticias.com.br. Na nossa capa nós temos aqui um mini guia para mostrar aí quem deve usar máscara, se não deve, como é que é, como é que funciona. A questão da janela, se deixa aberta, se deixa fechada, ar-condicionado, se liga, se não liga. Enfim, tem uma série de disposições aí para você tomar cuidado nos próximos dias. Eu espero que com a chuva a gente consiga dar uma melhorada no clima geral. Tem uma expectativa aí. Agora, é isso. Se chover em algumas regiões, mas continuar pegando fogo em outras, essa fumaça pode ser empurrada de novo do centro-oeste para o sudeste e para o sul do país. Então, todo mundo ainda em atenção. Áreas de retomada Guarani e Mato Grosso do Sul enfrentam dificuldades e violência. Parece que a gente vive na faixa de Gaza, afirma a jovem indígena aqui em uma reportagem especial da Agência Brasil, republicada pelo ICL Notícias.com.br, mostrando que apenas os Guaranis, apenas uma etnia, aguardam demarcação de 11 terras indígenas e isso tem causado, a gente já mostrou ao longo do ano aqui, o caos nesses territórios, episódios de violência, contratação de milícias privadas, jagunços, violência contra os indígenas que estão nessas chamadas retomadas, nas retomadas e nas áreas que aguardam demarcação. Na semana passada, pela primeira vez em muitos anos, se eu não me engano, desde o governo Dilma, tivemos uma demarcação aí pelo Ministério da Justiça que foi pelas mãos do ministro Lewandowski a ver se essas coisas andam. A AGU obtém bloqueio de 34,5 milhões de fazendeiros que desmatou a unidade de conservação no Pará. A Advocacia Geral da União obteve no Tribunal Regional Federal da Primeira Região o bloqueio de bens de quase 35 milhões de um fazendeiro que desmatou ilegalmente 1,5 mil hectares de vegetação nativa na Floresta Nacional de Altamira, uma unidade de conservação federal localizada no estado do Pará. A atuação ocorre dentro das atividades da AGU Recupera, o grupo estratégico criado em 2023 para adotar medidas jurídicas de proteção aos biomas e ao patrimônio cultural brasileiro. A ação foi proposta pelo Ibama, que constatou o desmate depois de uma vistoria, ocasião em que realizou a autuação do responsável. No entanto, imagens de satélite e fotografias da região demonstram que o dano continua atual, pois houve a continuidade da exploração da área mesmo depois da multa sem que tenham sido adotadas as medidas de regeneração do solo. Bom, temos aí um pequeno avanço, porque no governo Bolsonaro, para lembrar, para lembrar, o Bolsonaro, aliás, se orgulhou de ter suspendido as multas do Ibama. Tem muita gente falando merda na internet, né? Vamos falar a palavra certa aqui? As coisas que a gente vê, assim, inacreditável, né? Nessa última semana que ganhou dimensão essa cobertura e tal, né? Você vai nos posts na internet, afora aí, vai lá no Instagram, vê os posts, a quantidade de pessoa burra. Eu fico impressionado, Dime, eu não gosto de falar isso, mas é, sabe? Às vezes, como eu falo aqui, né, para mim também, né? Às vezes a burrice é a nossa melhor saída, né, Dime? Porque se não sobrar a burrice, sobra o mal caráter. Você prefere ser o quê, Dime? É mal caráter, né? É bandido ou burro? Eu prefiro ser burro, né? Porque mal caráter e bandido pega mal, né? São escolhas, né? A burrice, às vezes, não é uma escolha. A pessoa simplesmente não sabe. A pessoa é ignorante, porque a pessoa ignora a realidade. Aí você vai nos comentários, com o Brasil pegando fogo, Aí tem o idiota lá comentando Faz o L Sabe, o nível de burrice de uma pessoa dessa é elevado, né? É elevado. Científica, mas eu estou falando aqui da avaliação científica. Cadê os artistas agora? Ei, alguém viu a Daniela Mercury tacando fogo em algum mato por aí? É isso que vocês estão querendo falar? Por que que o Leonardo DiCaprio não fala agora Mas tu precisa do Leonardo DiCaprio para formar opinião sobre o que está acontecendo? É ele o que é o abalizador moral da sua vida? Hein? É isso? Fogo do amor. É, os outros comentários têm. A quantidade de ignorante que tem nesse Brasil é um negócio inacreditável. Eu fico desolado. Antigamente eu ficava bravo. Agora eu fico só desolado. Eu leio isso e penso, não, não pode ser, cara. A pessoa, assim, às vezes vê... Até pessoa conhecida, né? Estudou no mesmo colégio que eu. Né? Assim... Onde foi que eu acertei? Né? Pô, a gente estudou no mesmo colégio, cara. Se eu fazer um comentário desse, assim, a melhor saída é ser considerado burro. Né? E tem gente que comenta que eu sei que não é burro. Aí é coisa pior. Aí é mal intencionado, é mau caráter. Né? Tá lucrando com a história, tá fazendo politicagem braba. É isso, né? Nós vivemos um momento em que o governo federal é super criticável em relação ao que está acontecendo. Aliás, é o que eu tenho feito aqui nas últimas semanas. Principalmente a comunicação do governo federal. Péssima. Aliás, até hoje, 16 de outubro, não vimos uma rede nacional de rádio e televisão do governo pra informar, pra falar com as pessoas. Não vimos. Né? Não tem nem palavra pra descrever o quanto é ruim isso. Não sei quem devia fazer, se é o Lula, se é a Ministra da Saúde, se é Marina, se é Nísia, se é Casa Civil. Não me interessa, não foi feito. Na minha opinião, devia ser diário, inclusive, isso. Diário. Uma espécie de boletim do tempo das queimadas. Por que é que isso não tá sendo feito? Eu não tenho a menor ideia. Menor ideia. Podia estar lá todo dia, né? No intervalo do Jornal Nacional, sei lá o que, em rede nacional de rádio e TV. Olha, hoje a coisa tá assim, nessas regiões tá assado, parará, biliri. Use máscara, faça isso. Atenção nas escolas, as crianças, se possível. Nas regiões XYZ é melhor manter as crianças dentro da escola e não levar pro pátio. Coisas assim. Por que que isso não tá sendo feito? Não sei. É um erro colossal isso não tá sendo feito. E não é só assim, ah, então é só a parte da comunicação. Não é só a comunicação. A comunicação aqui é fundamental, é saúde pública. Muita gente tá perdida, não sabe o que fazer, gente. Não sabe o que fazer. Né? Entra lá na quinta-feira, nas oito horas da noite, lá no intervalo do Jornal Nacional, se comunica com toda a população brasileira. Olha, tem risco de vai chover. Ah, que bom que vai chover. O que que faz na chuva? Não pega essa chuva. Essa chuva é tóxica. Se você tem cisterna em casa, né? Não colete essa água. Se você tem animais, não deixe que eles bebam essa água. Gente, é tanta coisa. Eu tô falando aqui assim, ó, de improviso, tá? Eu passo longe de ser um especialista no assunto. Eu tô falando assim, coisas óbvias, que me parecem óbvias. Não parece óbvio pra vocês? Zero comunicação sobre isso. Ah, Leandro, mas postaram lá no site do Ministério da Saúde, que tá bom, beleza. O seu Zé e a Dona Maria estão lá agora no Ministério, estão lá no Google, né? Ministério, saúde, o que fazer, indicações, fumatão, com certeza estão lá procurando, né? Péssimo, péssimo, do início ao fim. Agora, não vamos comparar uma coisa com a outra, tá? Não vamos comparar uma coisa com a outra. Se esse governo, aliás, eu posso criticá-lo e o faço, por não estar sendo suficiente diante da crise, o outro governo só podia rezar pra acabar. Porque o outro governo criou a crise. Então, não vamos comparar uma coisa com a outra. Também ninguém precisa ficar no mundinho de Nárnia, né? Ah, e agora, perfeito, maravilhoso, antes ou não é assim. Não é assim que as coisas funcionam. Agora, não vamos comparar uma coisa com a outra. Nós tínhamos um governo que influenciou, inclusive em termos de legislação e discurso, pra gente chegar no ponto que nós chegamos. O Bolsonaro queria desarmar o Ibama, gente. Você tem noção o que é uma operação? Eu já estive na Amazônia pra fazer cobertura, eu já vi helicóptero do Ibama acorrentado no solo, na madrugada, por garimpeiro. Eu já vi agentes do Ibama morrendo de medo, trancados na sede, sem poder sair, com medo de morrer. Cercados. BR fechada, com pneu tacando fogo, pneu pegando fogo na BR. Pra evitar que tivesse operação, que o helicóptero pudesse voar e fazer operação contra garimpo. O Bolsonaro queria desarmar essa gente. Então não vamos comparar uma coisa com a outra, que fica feio também. O Bolsonaro queria passar a lei pra fazer garimpo artesanal no Brasil. Era o que dizia a lei, garimpo artesanal. Leia como quiser, tá? Você. Leia como quiser, garimpo artesanal. É tipo o tráfico de cocaína artesanal também. Podia ser, né? PCC artesanal, podia ter. O Comando Vermelho artesanal. Vamos criar a lei das organizações criminosas artesanais. Podia ter passado essa o Bolsonaro também. Milícia artesanal, né, Jair? Seus vizinhos aí. Não, Rony Lessa não é miliciano. Isso aqui é milícia artesanal. A gente vai passar uma lei pra legalizar. Aliás, o Bolsonaro queria legalizar as milícias, inclusive. Antes de ser presidente da república. Assim chamada Polícia Mineira, no Rio de Janeiro. Primeiro, a família Bolsonaro fez discursos que estão públicos na internet pra legalizar a milícia. Então, não me espanta que eu queria legalizar o garimpo artesanal. O governo Bolsonaro paralisou o Ministério do Meio Ambiente, paralisou o ICMBio, paralisou o IBAMA, impedia a queimada dos maquinários apreendidos. Porque não dá pra tirar de lá, custa muito caro, então tem que tacar fogo mesmo. Das balsas, dos tratores, das dragas e tudo isso impediu. Falou diversas vezes que o IBAMA atrapalhava o agro. Então, não vamos comparar, senão a gente corre o risco de parecer idiota. Agora, também ninguém vai passar pano pro que tá acontecendo agora. Tem um problema grave de estrutura. O Brasil não tem estrutura pra combater 7 mil focos de incêndio. Não tem. Como o Estado brasileiro não tinha estrutura pra coordenar e organizar o que aconteceu nas enchentes no Rio Grande do Sul, não tinha. Aliás, continua não tendo. A hora que tiver outra, a gente vai ver que não vai ter também, porque ninguém tá se mexendo pra fazer absolutamente nada em relação a isso. Então, não tinha, não teve e não vai ter. Pra incêndio, não tinha, não tem, não tá tendo e não vai ter também, porque não vai, vocês podem apostar que não vai ter. A gente reage por espasmos, né? Vai ter um espasmo agora, cria, a frente do não sei o que, parará, parará. A hora que passar daqui a três meses, ninguém fala em queimada mais. Sabemos como é. A parte da comunicação do governo, isso se estende aos governos estaduais e municipais, nem se fala, né? Porque ali a extrema-direita também tomou conta e ali, aliás, não me espanta, são 5.500 municípios do Brasil, né, Jimmy? Não me espanta que tenha prefeito tacando fogo em mato, tá? Não me espanta nada, aliás, deve ter vereador, secretário. Não me espanta em nada saber disso. Agora, não comparemos. Temos um vídeo, aliás, né, Jimmy? Vamos fazer o seguinte, vamos botar um vídeo aqui pra gente relembrar. Eu não sei quem fez, tava rodando no Instagram, eu repostei no meu Instagram, né? Você pode ir lá no meu Instagram pra ver, leandro.demore, dá uma olhada lá. Tem o logotipo lá do canal que eu peguei, eu não sei se foi esse canal que fez ou não. Então, quem fez, parabéns. Vamos relembrar o que foi o governo do Bolsonaro em relação a esse caso? Bora lá. Você tá triste e indignado com as tragédias ambientais? Então, deixa eu te lembrar de uma coisa. Não adianta fazer videozinho mentiroso, tá pegando fogo na Amazônia, vai mudar o clima no mundo. Nossa floresta é úmida. E não permite a propagação do fogo em seu interior. Então, essa história de que a Amazônia arde em fogo é uma mentira. Até para que os senhores vejam que a nossa Amazônia, por ser uma floresta úmida, não pega fogo. Ah, esse pessoal do meio ambiente, né? Se um dia eu puder, eu confino-os na Amazônia, já que eles gostam tanto do meio ambiente. Só com isso que eu mostrei pros senhores, quilombolas, reserva indígena, proteção ambiental. Então, o nosso agronegócio simplesmente vai ficar inviabilizado. Não vou admitir mais Ibama. Sair multando a torta direito por aí, bem como o ICMBio. E nós reduzimos de mais de 80% as multagens no campo. Como o presidente aqui, o Ricardo Sair, o meio ambiente é um ministério que realmente não atrapalha a vida de vocês. Muito pelo contrário. Ajuda-os e muito. Relembrem, relembrem há algum tempo como o Ibama e o ICMBio tratavam vocês e como esse tratamento hoje em dia é dispensado. A oportunidade que nós temos, que a imprensa não está nos dando um pouco de alívio nos outros temas, é passar as reformas infralegais de desregulamentação, simplificação. Então, pra isso precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento, e simplificando normas de IFAM, de Ministério de Agricultura, de Ministério de Meio Ambiente, de Ministério disso, de Ministério daquilo. Os senhores também, nosso governo, tiveram uma participação do Ibama e ICMBio sem agressões. A quantidade de multa caiu bastante. Revocamos mais de 5 mil normas regulamentadoras. Não abri concurso pra Ibama nem ICMBio. Quanto menos dessa gente. Por aí, melhor pra todo mundo. O que nós plantamos na política hoje, colhemos amanhã. Eu tô muito incomodado com a falta de ações substanciais do governo Lula pra combater essa tragédia. Tá muito, muito insuficiente. Agora, a gente não pode esquecer de onde é que essa tragédia veio. Muito bem, parabéns pra quem fez esse vídeo. Não sei quem é o autor, esses vídeos que circulam pela internet, né? Não tem assinatura. Tem assinatura de um canal do Instagram aí, foi o canal que eu peguei, tá? Então, se o autor se manifestar, até lá no meu Instagram, eu dou os devidos créditos. É isso. É isso. Tá? Tá dito aí. Transfiram essas falas do Bolsonaro para o trânsito, por exemplo. Vamos imaginar se fosse o trânsito. Que é uma coisa muito mais presente no nosso dia a dia. Tudo que o Bolsonaro falou e os seus ministros falassem sobre o trânsito. Paramos as multas de trânsito. Que tinha multa demais. Então, o cara que dirigiu bêbado, não paga mais multa. O cara que perdeu a carteira por dirigir embriagado, por atropelar alguém, não paga mais multa. Vai fazer o que amanhã? Vai sair bêbado de novo. Vai matar outra pessoa, vai atropelar outra pessoa. Ação e reação. Causas e consequências. Não, esse negócio aí, os azulzinhos multando lá, tava demais. Vamos tirar os caras da rua. Não precisa mais ninguém. Né? Radar de velocidade, que aliás o Bolsonaro fez. Tirou o radar de velocidade de várias BRs do Brasil inteiro. O que aconteceu, Jimmy? Aumentou ou diminuiu o acidente? Né? Às vezes é bom a gente parecer burro, né? Porque a melhor coisa que acontece na vida é parecer burro. Então assim, gente. Tá aí. Quem quiser baixar, aliás eu vou pedir pro pessoal, se puder, fazer esse corte e colocar no nosso canal do Zap. Vamos lá pegar e vamos espalhar esse negócio aí. Faz um cortezinho rápido, só eu falando do vídeo, depois coloca o vídeo na íntegra e joga no nosso canal do Zap. Se a galera aí do chat estiver atenta, coloca também o link do nosso canal do Zap. E aí pra galera poder seguir, poder entrar lá no nosso canal do Zap. Vai lá, baixa, vamos espalhar esse negócio. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Pra quem quiser saber um pouco mais, né? Da grande figura que tá rolando no mundo. Dá uma olhada nessa matéria aqui da Bloomberg. Bloomberg, BloombergLínea.com.br, que é um canal nada comunista, digamos assim. É um canal do mercado, né? De cobertura de mercado. O chairman, né? O homem, o rosto público da Volkswagen, pediu à União Europeia metas de clima adaptadas à realidade. Atenção a você que faz xixi no banho, achando que vai mudar a vida de alguém. Né? Não, vou fazer xixi no banho porque daí é uma descarga menos que eu dou por dia. O Hans-Dieter Potch disse que os formuladores das políticas do clima estabeleceram ambições muito duras, sem que a infraestrutura necessária estivesse disponível. Ou seja, o que está pedindo o CEO da Volkswagen e outros aqui? Pra continuar pautorando. E dane-se. Vamos queimar combustível fóssil mesmo. É petróleo, é borracha, é plástico, aço, mineração, né? Com as consequências todas, brumadinho, tudo isso aí. Dane-se. As metas do clima, aliás, do Acordo de Paris, foi tudo pro espaço já. Ninguém vai cumprir esse negócio. A gente já sabe disso. Tá aqui os grandes cabeças, né? Esses aqui acho que vão ser levados pelo Elon Musk lá pra Marte, onde eles querem morar. Depois que foi tudo a putânea aqui no Brasil e no mundo, né? Essa galera aqui. Tá? Enquanto isso, nós estamos fazendo xixi no banho lá, né? Pra tentar dar uma ajeitada nas coisas. Vamos lá rapidamente pro clnoticias.com.br. Democracia restaurada. Obras vandalizadas do 8 de 1 são recuperadas. Parceria entre o IFAM, que aliás o Ricardo Soares queria destruir. E a Universidade Federal de Pelotas restaura itens depredados por bolsonaristas no ataque. Aqui a moçada restaurando as obras de arte. Várias delas foram depredadas lá na tentativa de golpe de Estado do 8 de janeiro. Lewandowski diz que quer emplacar PEC sobre monitoramento de PMs via câmeras após as eleições. A discussão está acontecendo via Ministério da Justiça pra tentar colocar câmeras, mais câmeras, nos policiais militares do Brasil todo. Mas só depois das eleições. Não quer mexer com isso agora. Estudo mostra a relação entre dependência da internet e ideação suicida. Outra matéria importantíssima aqui. A gente vem falando várias vezes aqui ao longo do ano do vício nas coisas digitais. Aliás, fizemos um webinário espetacular aqui esse ano sobre como a internet, como nós conhecemos, principalmente através das redes sociais, nos levou para um caminho de vício, vício, hoje bilhões de pessoas do mundo todo são viciadas nessa dopamina online. E isso tem consequências severas para a nossa saúde mental e física porque estão atreladas. Não existe mais a ideia de saúde mental e saúde física. Obviamente se você não está bem da cabeça isso interfere na sua respiração, no seu sono, em tudo. Então pra quem quiser ler a reportagem, o ambiente virtual também pode ser ferramenta para prevenção ao suicídio. Então temos aí também alguma porta de saída. O uso de deepfakes com personalidades cresce para golpes e cyberataques. 95% dos ataques ocorrem quando as pessoas usam navegadores web, ou seja, quando estão na internet. Muita gente tomando golpe aí, né? Vamos lá falar do debate de São Paulo ontem. Olha, eu estou rindo porque é o que nos resta, né gente? Eu estava assistindo o debate ontem na Cultura. Primeiro, o debate 10 horas da noite do domingo. Assim, é debate para ninguém ver, né? É assim, a sensação que eu tinha era que só eu estava vendo aquele negócio. E aí depois até o nosso diretor, Maurício, mandou no grupo de WhatsApp do ICL a audiência do debate. Sabe quanto estava fazendo de audiência do debate ontem? Eu falei assim, ó, eu vou usar a chave de humor hoje porque não tem saída, gente. Sabe quanto está o chamado popular ibope? Quanto que estava o ibope do debate de São Paulo ontem? Cidade mais importante da América do Sul. Uma das mais importantes do mundo. Um PIB maior que o Uruguai. O ibope geralmente a gente sabe assim, tá 3 pontos no ibope, 4, 5, 17 pontos no ibope, 25. A medição de audiência ontem do debate estava 0,1. Zero, eu vou repetir. Não era 1 ponto no ibope, tá? É 10 vezes menos. Não era 1 ponto no ibope. Se fosse 10 pontos no ibope, né? E aí a gente estava falando em 1 ponto, é 10 vezes menos do que 10. Não, mas é 10 vezes menos do que 1. 0,1 ponto de bope que estava dando ontem. 10 horas da noite, festival de bacharia. Por um lado eu fiquei até satisfeito porque mostra que a população no geral não quer mais saber desse negócio. Por cansaço do formato, por cansaço de ouvir político falar, a imensa maioria dos políticos que estão ali também na época de eleição virar, todo mundo roubou. Ninguém parece gente de verdade ali. Infelizmente o único que parece gente de verdade forçando o personagem é o idiota do Pablo Marçal. Né? Um idiota. É o idiota 2.0 como eu tenho chamado, né? Tem o idiota 1.0 que é o Bolsonaro, agora temos o idiota 2.0. Que é o Bolsonaro com o plus, Bolsonaro mais pirâmide financeira, papinho de coach e captação de lead pela internet. Economia da atenção, como diz o professor Castro Rocha, né? E aí claro, ontem estava aquela coisa, vai, vai. Primeiro começa o papo Marçal, já chama o Datena na primeira pergunta, chama o Datena de estuprador. Tá bom? Chamou o Datena de estuprador. O Datena tem um caso que ele foi acusado por uma ex-repórter, se não me engano da Band, de assédio sexual. Esse caso, na época, não deu em nada, no sentido de que a investigação não andou, a repórter até teve que publicar um desmentido e, se não me engano, perdeu um processo, teve que pagar uma grana pra Band, pro Datena, enfim, terminou assim esse caso. Eu, sinceramente, não conheço muito bem o caso. Não conheço mesmo o caso. Nem sabia, na verdade, ontem foi pesquisar, nem sabia que o Datena tinha sido acusado. E aí, na primeira resposta, o Datena falou, olha, esse caso foi investigado, acabou assim, assim, assado. Inclusive, tive problemas na minha família e tal, não sei o quê. E falou o Datena, inclusive a minha sogra morreu por causa desse caso. Teve dois, três AVCs porque ficou muito estressado e tal. Então, o Datena falou, olha, inclusive acabou levando a óbito a minha sogra por conta do estresse desse caso. Na primeira pergunta. Depois, o Marçal voltou com essa história. E voltou a falar pro Datena, ah, você não é homem, tá? Você não é homem. No outro debate, você ameaçou, me batei, não me bateu, não é homem. E o debate tava naquela coisa, lenga-lenga, eu tava quase com sono já, indo dormir. E o Datena levantou e deu uma cadeirada no Marçal. É, isso. Foi isso que aconteceu ontem. Pegou a cadeira, Jimmy, e sentou-lhe a bolacha. Nós temos aqui, né, o vídeo. Pra quem não viu, né? Eu não costumo mostrar essas coisas aqui, mas isso aqui é inevitável, né? Tá aí, ó. O Marçal falou, ah, você não é homem, não sei o quê. Fazendo de novo a acusação do assédio sexual, do estupro, né? Citando, inclusive, irracionais MC pra falar de estuprador. É um negócio inacreditável, né? Aí o Datena levantou. A gente só conseguiu escutar não Datena. Quando a gente escutou não Datena, veio a cadeira. Tá aí, ó. Pau! Né? E o Datena meteu-lhe a cadeira no Papo Marçal. Soltou um palavrão. Tem um outro ângulo aqui. Esse ângulo, se eu não me engano, foi feito pela Mônica Bergamo. A Mídia Ninja repostou aqui, né? Aí, ó. E aí tem uma coisa curiosa, né? Aí continuam discutindo aqui. O Papo Marçal tá ali, ó. Tá aí, em pézinho, chamando pra briga. Playboy, né? Oi, segurança e volta. Segura o meu relógio. Segura o meu boné. Segura o meu terno. Segura o meu gravata. Segura o meu tênis. Segura a minha camisa. Segura a minha cueca. Daí todo mundo enche o saco e vai embora, né? Brigar com o Playboy é assim, né? Então tava bem aqui o Papo Marçal. Tá de boa aí. Depois fez um circo, chamou a ambulância, fez um videozinho. Ai, a câmera tremendo de dentro da ambulância, deitado na ambulância. Parecia uma coisa. É óbvio que vai explorar politicamente isso aqui. O Marçal queria isso. Desde o começo. As provocações que ele fez desde o começo. Ele gostaria que esse ataque físico tivesse acontecido por parte do Bolos. O Bolos não o fez. O Datena quase fez da outra vez, né? E aí acabou fazendo dessa vez aqui. E deu uma declaração ontem, falou que não se arrepende, né? Aí, ó. Não me arrependo da cadeira. Claro que não, né? Falou que foi provocado e tal. Há uma expectativa que o Datena, entre hoje e amanhã, desista ou seja desistido da candidatura. Ele falou ontem que não vai acontecer isso. O PSDB, que é o partido dele, falou que vai manter a candidatura até o final. A ver o que vai acontecer a partir de agora. Mas o circo que o Pablo Marçal queria aconteceu. Por um lado, atenção, porque é aquela coisa. A economia da atenção funciona assim. A gente não sabe se isso não vai ajudar o Marçal, né? Se vitimizou, entrou na ambulância, fez videozinho meio... Como é que é? Plantão médico, né? Ah, e na ambulância, o assessor fazendo videozinho. Mostra o Marçal e mostra o trânsito. E manda os carros passarem. Ô Marçal, ô Marçal, vamos falar a verdade aqui? Que você vai se aproveitar desse negócio? A gente já sabe. Se vai ter efeito ou não, a gente não sabe. Eu até espero que não. Mas eu vou falar aqui pro leitor do Marçal. Provocou e apanhou de um véio, Dimi, tá? Então aqui, ô Marçal, tomou-lhe um pau de um véio ontem. Não é você que é o machão, que faz luta, que não sei o que, parará, piriri, hein? Abriu a boca, foi encher o saco de alguém e tomou-lhe um pau, né? É isso que aconteceu. Tô falando aqui a língua dos marcianos, né? O pessoal que tá nesse mundinho. Não é essa a política de vocês? Eu, obviamente, repudio violência. Repudio. Agora, vamos colocar a nossa cabeça aqui na chave de leitura do mundo dessa gente toda? Do Marçal, desses assessores todos, da galera que tá envolvida nessa campanha. Ô Pablo Marçal, você não é o machão? Quantos anos tem o Datena? De um setentinha já, será? Por aí, né? Ô Pablo Marçal, com todo respeito ao Datena, né? Mas tô falando aqui, doutor Datena, o senhor entende o que eu tô falando aqui, né? Pablo Marçal, isso aí é igual quando tinha briga no meu colégio, nem em colégio estadual. Tinha briga todo dia no colégio. Ou no pátio ou lá fora. Tem 67. 67 anos, né? 67 anos. O que que acontecia com o cara que ficava enchendo o saco dos outros e no final da aula tomavam as bolachas? Virava piada, né? Virava o quê? Virava um idiota. O otário, né, ô Marçal? Saiu de otário ontem. De arregão. Né? Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Às vezes sente o que não quer. Então vamos deixar, na chave de leitura do Marçal, vamos deixar a coisa bem clara aqui. Pra gente desanuviar um pouco também. Tomou um pau de um velho ontem, né? Ah, é um idoso. O idoso pegou a cadeira e pau! Ei, Marçal, cadê? Você não é o machão? Não é o cara que faz jiu-jitsu, é luta, né? Meu piloto de helicóptero, não sei o quê. Não é o cara esse? Ei, mas não bate nem numa mosca, opa, Marçal. É difícil, né? O que que seus seguidores vão achar disso? Você não era o cara que fazia, que acontecia, que arrebenta, que não sei o quê? Hein? Diz que machucou o dedinho e uma costela. Está internado para observação. Olha, eu vou fazer uma aposta aqui, posso estar muito errado, tá? Esse assunto amanhã não existe mais. Hoje ele está na manchete dos portais porque é domingo, né gente? Domingo não tem notícia. Né? Então isso aí vira notícia. Vai dar um monte de clique hoje. Olha, depois do meio-dia já vai cair da manchete, tá? Vai ter o rescaldinho, amanhã tem o rescaldinho, quarta-feira vira o rodapé. O Marçal vai tentar surfar nessa onda, óbvio, lógico, né? Mas olha, tomou o pau da pena ontem, né Marçal? Ei, o machão. 67 anos, ô Pablo. Pablo leitou, Pablo leitou. Imagina se fosse o Boulos então, né? Ia ser pior a coisa. Ah, e é, os machão, né? Cheio de machão. O PSDB falou que o Marçal passou dos limites e apoiou o da Atena. Vamos ver, né? Muita gente falando aí, ontem eu falei com algumas pessoas, dizem que o da Atena já tinha alertado que se o Marçal o provocasse de novo, ele ia partir pra cima do Marçal. No debate anterior, o da Atena chegou e foi o debate da TV Gazeta, né? TV Gazeta e canal My News. O da Atena saiu do púlpito, foi até lá, encarou o Marçal, ficou ali, mas não aconteceu, né? E dessa vez aconteceu. Marçal passa a madrugada em hospital e diz que não agrediria idoso. Não, 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 nem vem, nem vem, né? É o cara que apanha e depois fala, não, eu não bati porque... Não, apanhou, apanhou, tomou o pau do da Atena, tá, Marçal? Falou, provocou e pau. Lá na minha escola, no dia seguinte, você nem apareceria na escola, porque ia estar 3 mil alunos dando risada na sua cara, né? Ia pagar de otário. Ia pagar de otário. Foi lá, provocou, encheu o saco, tomou e todo mundo ia falar bem feito. Da próxima vez fecha a boca, que tá falando demais, inclusive. Na minha escola era assim, não sei na escola de vocês, né? Ai, ai, ai. Muito bem, brasileiros estão abrindo mão da graduação pra gastar com bets e jogo do tigrinho. Olha essa notícia aqui, eu fiquei apavorado, quer dizer, todo dia eu fico cada vez mais apavorado, né? Potenciais estudantes estão deixando de cursar o ensino superior por comprometerem a sua renda com apostas online. A pessoa tá deixando de fazer faculdade pra botar dinheiro na mão do jogo do tigrinho. Você não vai ganhar dinheiro, isso não é renda extra. Você tá abrindo mão do seu futuro pra botar dinheiro em empresa que tem sede em Curaçal, que você não sabe nem onde fica e não sabe nem apontar no mapa. O fenômeno preocupa instituições privadas que encomendaram uma pesquisa e descobriram que, olha só, 35% das pessoas interessadas em fazer uma graduação este ano não começaram o curso por terem gastado dinheiro com bets, cassino virtual e jogo do tigrinho. Daniel Infante, sócio fundador da empresa responsável pelo levantamento, a Educa Insights, estima que estamos falando de 1 milhão e 500 mil pessoas. 3, quase 4 em cada 10 pessoas dessa pesquisa, que tinham intenção em fazer faculdade numa universidade particular, que tinham condições de pagar a mensalidade, não se inscreveram este ano pra jogar tigrinho. Isso aqui é uma epidemia de saúde, de segurança, de segurança financeira, econômica, que a gente está passando no Brasil nesse momento. Com vários jornalistas, influencers e apresentadores cooptados pelas empresas de bets que pagam essas pessoas pra fazer comercial ou pra calar a boca. Que é justamente o que nós não faremos aqui. Aliás, quinta-feira agora, né, Jimmy? 8 horas da noite, estreia o mega documentário 2CL sobre as bets. A gente já vinha produzindo uma série documental, a qualidade está impressionante. Faremos uma transmissão online, gratuita, pela internet, pro mundo todo, quinta-feira às 8 horas da noite, pra assistir, vai lá no despertaicl.com.br e faça a sua inscrição. É só colocar o seu e-mail lá, é rápido, coloca o e-mail, aperta um botão, tá resolvido. A gente vai mandar pra vocês o link na quinta-feira do evento com onde vai ser transmitido o nosso documentário. Despertaicl.com.br A gente separou um trecho, pra quem tá voando e não tá ligado no que tá acontecendo, nós separamos um trecho do documentário que mostra depoimentos de algumas pessoas que entraram no buraco dessas bets. Vamos rodar aí, Jimmy? Você começa perdendo um pouquinho, um pouquinho, com o tempo que você ultrapassa a linha imaginária da compulsão. Eu me tornei prisioneiro do jogo que eu, a qualquer momento, eu pensava no jogo. Quando eu já perdi, uns 300 mil reais que eu perdi. Tinha nome sujo, tudo estourado. Destruição de uma pessoa, de uma família. Em 2022, eu já tinha vendido carro pra utilizar no jogo, em apostas. Eu me isolava o tempo todo, eu não queria mais saber de amigos, meu casamento quase foi destruído. Quando eu perdia, aí onde eu queria cometer suicídio, onde eu queria me matar, onde eu não queria saber mais de nada. E eu fiquei um prisioneiro do jogo. O meu fundo do poço foi quando eu tirei 40 mil reais da conta da minha mãe, em depressão por conta do jogo. Eu não sei o que eu teria feito. Demorei muito pra descobrir que eu tenho esse problema. Eu sei que muita gente tá tendo esse problema e não sabe. As empresas de Betis tomaram conta da internet, tomaram conta do esporte. E estão destruindo milhões de vidas. Betis, o jogo sujo que ninguém comenta. E no dia 19 de setembro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, a gente vai estar junto pra assistir cenas e declarações chocantes, que vão abalar as estruturas desse mercado. Se inscreve agora. E dia 19 a gente se vê. Muito bem, é quinta-feira agora, então vai lá pro despertacl.com.br. Vai agora pra lá, não esquece, é rápido de fazer, porque todo mundo precisa assistir a esse documentário pra ter consciência do que tá acontecendo e ajudar as pessoas que estão próximas. A gente tá falando do crack virtual. Sabe a baboseira da epidemia de crack? O Brasil nunca teve epidemia de crack. Epidemia é uma classificação científica, não é opinião, né? Nunca teve epidemia de crack no Brasil. A posta online tá virando epidemia. Aliás, já virou epidemia. De fato. Despertacl.com.br, coloca o teu e-mail, apertou o botãozinho, vai ser informado. Olha só, o programa tá indo pro final. Eu quero pedir só uma gentileza, antes do programa acabar, pra vocês votarem na Robertinha Garcia, que é a nossa colega jornalista maravilhosa aqui, que está participando de novo esse ano, pra tentar chegar à final, pra ser uma das mais admiradas jornalistas negras deste país. O link é icl.com.br barra Roberta, né, Jimmy? icl.com.br barra Roberta, pra você poder votar. É rápido e fácil de votar. Vamos lá, em massa, né, pra gente colocar mais uma colega nossa jornalista nas cabeças dos prêmios que acontecem de jornalismo no Brasil. A gente tenta todos os anos papar todos os prêmios, né? É o nosso trabalho aqui também. Tá bom? É isso então, o programa está acabando. Vamos terminar o programa hoje, Jimmy, com essa imagem maravilhosa. Seu Madruga tomou uma cadeirada também. Olha aí, coitado do Seu Madruga, né? Seu Madruga não foi pra ambulância. Eu falei, ah, Seu Madruga apanhou e no outro dia tava lá. Tava lá, né? E acabou o programa, eu ia fazer um encerramento final aqui, né? Levantar, pegar a cadeira e dar uma cadeirada no público, mas eu fiquei com medo de quebrar a câmera, né, Jimmy? Ia fazer uma saída cenográfica aqui, mas vai que eu quebro a câmera aqui, Jimmy, né? Até porque esse banco aqui é pesado demais, né? Aqui, ó. Se o Marçal tivesse tomado esse aqui, ó, Jimmy, ele tinha acabado a campanha. Acho que não dá nem pra levantar direito, ó. Tá bom? Tá acabando o programa, então. Tchau pra vocês. Você começa perdendo um pouquinho, um pouquinho, com o tempo que você ultrapassa a linha imaginária da compulsão. Eu me tornei prisioneiro do jogo que eu, a qualquer momento, eu pensava no jogo. Quando eu já perdi, uns 300 mil reais que eu perdi. Tinha o nome sujo, tudo estourado. Destruição de uma pessoa, de uma família. Em 2022, eu já tinha vendido carro pra utilizar no jogo, em apostas. Eu me isolava o tempo todo. Eu não queria mais saber de amigos. Meu casamento quase foi destruído. Quando eu perdia, aí onde eu queria cometer suicídio, aí onde eu queria me matar, onde eu não queria saber mais de nada. E eu fiquei um prisioneiro do jogo. Meu fundo do poço foi quando eu tirei 40 mil reais da conta da minha mãe, em depressão por conta do jogo. Eu não sei o que eu teria feito. Demorei muito pra descobrir que eu tenho esse problema. Eu sei que muita gente tá tendo esse problema e não sabe. As empresas de Betis tomaram conta da internet, tomaram conta do esporte. E estão destruindo milhões de vidas. Betis, o jogo sujo que ninguém comenta. E no dia 19 de setembro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, a gente vai estar junto pra assistir cenas e declarações chocantes que vão abalar as estruturas desse mercado. Se inscreve agora. E dia 19 a gente se vê. E dia 19 a gente se vê.